Glória a Deus nos altos céus Deus em Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos Damos glória a vosso nome, vossos bons agradecemos, agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo, unigênio e todo o Pai Vos de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai, como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos, abenquei nosso amor, nosso amor Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Como o Espírito Divino de Deus Pai do Esplendor Amém! 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 Amém!